Ok Glaucio, para ser mais rápido Felipe, uma pessoa ela faz serviço, mas como a gente está com um pouco de pressa, o Felipe vai dar uma mãozinha para o Glaucio. Você quer para o barro fácil ou fácil? Vai. Vocês observam aí na filmagem que esse dispositivo, o dispositivo do cano de PVC 45 graus e com dois furos 0 graus 270, acoplado a vara e o estipe do tucumanzeiro, ele desliza com maior facilidade. Então o objetivo dele é manter a estabilidade da vara e a sustentação. Como consequência principal, ele traz menos desgaste para o coletor de tucuman. Gada. 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 E também nublado. não sei se vai dar pra mostrar a força engatando no pendúculo dá assim pra mostrar ele ele já vai engatar a proceder o corte só segura um pouquinho aí glauço por favor só pra me filmar aqui é o tempo que eu filmo tá quando eu falar ok pra você aí tu procede já o corte aqui foi mais um cacho que nós derrubamos em poucos minutos não é porque não tinha empecilho nenhuma uma tentativa só o cacho foi detonado agora ele vai proceder a retirada da vara vocês observam que depois do corte da vara a vara ainda fica sustentada ela não vem pro chão ok agora o glauço é desenvolver uma ferramenta na própria natureza para desgulhar o cacho do tucumã muito fácil muito simples muito fácil mas ele pensou lá nisso aí e resolveu os problemas dos espinhos na unha dele ok se você usar um teçado o teçado danifica os frutos né mesmo com a costa tudo danifica e essa maneira que essa ferramenta que desenvolveu é muito prática e fácil já foi ok muito obrigado glauço